Oi pessoal, voltamos e é pedido de muitos de vocês com mais uma vídeo enquete A gente tá muito feliz de saber que vocês estão adorando esse conteúdo aqui no canal Como eu já disse antes, a gente tá se divertindo muito, muito mesmo Então já vai aqui um abraço especial para a Vanessa, Luana, Alice e Raquel Desculpa, Raquel, beijão, a gente recebeu o e-mail de vocês Que bom que vocês estão gostando desse conteúdo E você que tá aí assistindo a gente que não, são essas pessoas que também estão curtindo esse conteúdo Comenta aqui embaixo, já vai comentando aqui embaixo Porque eu tenho certeza que o de hoje vai ser muito legal Mas vou parar de enrolação, eu quero que hoje seja rapidinho porque eu tô muito curiosa Então a Rê vai soltar a vinheta após a vinheta do canal Fica ligado, daqui a pouco a gente se fala Ah, e claro, hoje era eu que esquecendo Antes de ir pro vídeo, já sabe Vai deixando seu like Se você não é inscrito no canal Vai aqui embaixo, se inscreve Ativa o sininho de notificações Compartilha pra quem você acha que se interessa por esse tipo de conteúdo E é isso Agora bora pro vídeo Em Gipsy, Sidney, interpretada pela atriz Sophie Cookson É uma jovem garçonete aspirante a cantora Que se vê envolvida em um inesperado romance No mínimo questionável E só pode conhecer a misteriosa jornalista Diane Interpretada pela atriz Naomi Watts Que na verdade se chama Jane E é terapeuta de seus namorados Já viu tudo, né? Faça de conta que eu sou a Sidney Eu senti sua falta Apesar de ter sido curta Eu poderia passar facilmente Horas e horas aqui falando dessa série E de todas as minhas impressões pessoais sobre ela Que não foram poucas, eu garanto Porém, exatamente pelo mesmo motivo Eu creio que vocês deveriam assisti-la Sem nenhum tipo de spoiler Para tirarem suas próprias conclusões Que talvez não sejam muito diferentes das minhas Tudo que eu posso adiantar É que a série faz parte do catálogo original da Netflix Contou com a mesma diretora do famoso filme 50 tons de cinza E gerou bastante polêmica Do primeiro ao último episódio da primeira temporada Que acabou sendo o último mesmo Pois, após levantar muitas interrogações E incomodar inclusive vários profissionais do meio terapêutico Por razões que eu assistirei, vocês entenderão Gips acabou sendo cancelada do nada O que é uma pena Pois até hoje eu me pergunto O que viria a seguir da cena Em que a venda de Sidney literalmente cai Bom, creio que essa dúvida eu nunca tirarei Mas tem outra coisa importantíssima Que eu preciso saber E você? Você se jogaria de cabeça Numa relação com uma completa desconhecida? Responde aí Opção A Sim Porque conhecimento a gente adquire com o passar do tempo E com certeza aos poucos a gente ia se conhecer Opção B De jeito nenhum Se com o tempo de convivência a gente às vezes não conhece a pessoa De irá com poucos dias de convivência Então não Eu não me arriscaria Opção C Outra resposta que vocês vão falar pra gente Então é isso galera Já vai comentando aqui Comenta, comenta muito A gente vai se falar aqui nos comentários A gente tá muito curioso pra saber o que vocês vão responder E sobre a série Como eu já disse É a original Netflix Então provavelmente vocês vão encontrar por lá Se vocês não encontrar Já sabem Daquele Daquela chamada na gente O e-mail sempre vai estar aqui embaixo E a gente vai tentar ajudar vocês Como a gente pode Mostrando como a gente assistiu Beleza? Mas foi pro Netflix Então vocês vão conseguir também É isso Até o próximo vídeo E comenta 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 E a gente se fala daqui a pouco Beijão E a gente vai se ver E a gente vai se ver